Olá, tudo jóia? Está no Alteve Alba Informa. A deputada Ivana Bastos, do PSD, apresentou aqui na Assembleia Legislativa da Bahia um projeto de lei que prevê a ampliação do horário de concursos públicos da Bahia para portadores de transtornos de déficit de atenção. O documento também pede a ampliação do horário para candidatos com idade igual ou superior a 60 anos ou para pessoas de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do espectro autista. Para saber mais sobre essa notícia, continue ligado na programação da TV Alba e fique sempre bem informado. Acesse também o site al.ba.gov.br e siga a TV Alba nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. A gente se vê! Tchau, tchau!